Sim Circulation. Espero que... A sessão de hoje, eu imagino que será muito agradável e muito interessante para todas e todos, porque a gente traz pesquisadores brasileiros e franceses que trabalharam conjuntamente no lançamento de uma obra que interessa a todos nós, porque ela é seminal, na Fundação da Sociologia. A edição das cartas de Marcel Mose e Henri Roubaix. São mais de 30 anos de correspondência. A sessão de hoje se chama Nos Bastidores de uma Colaboração Científica e Fraternal. Debate por ocasião da publicação do livro Correspondence de Marcel Mose e Henri Roubaix. Essas cartas de 1897 até 1927. É uma publicação da editora da coleção Classique Garnier, uma editora extremamente importante na França, uma publicação de 2021, e que o Cici é a primeira ocasião de discussão dessa obra. Eu queria, então, apresentar a mesa. Nós temos três conferencistas e um comentador. Então, vamos começar com Rafael Farako Bentien, que é nosso colega da Universidade Federal do Paraná, onde é membro do Departamento de História. Seus trabalhos dizem respeito ao cruzamento de várias ciências humanas, especialmente a sociologia, a arqueologia e os estudos greco-latinos na França, no século XIX e XX. É também secretário do Centro Brasileiro de Estudos Durkheimianos e co-editor com Raquel Vaz, que também está aqui conosco, da coleção Biblioteca Durkheimiana. Obrigada, Rafael, por sua presença. Eu apresento também o segundo organizador dessa obra, Christophe Labourne, é um arquivista do Colégio de Fons, autor de artigos sobre os arquivos dos professores e a história da instituição, tais como José F. Bédier, Marcel Moussa, Georges Blin, entre outros, e sobre a filosofia dos arquivos. Merci beaucoup, Christophe Labourne. Obrigado, Marcel. Obrigada. Apresento também a vocês Christine Lorre. Christine é formada em História, em História da Arte e Arqueologia, trabalhou em vários departamentos do Ministério da Cultura na França, ocupa atualmente o posto que foi de Henri Roubert no Departamento de Arqueologia Comparada do Museu Nacional de Arqueologia, Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup, Christine, por être avec nous. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Merci. Finalmente, apresento Miguel Palmeira, o nosso colega do Departamento de História da Universidade de São Paulo, que va a fazer os comentários das falas dos organizadores dessa obra e, portanto, nós vamos ter mais ou menos a seguinte organização, Rafael, Christophe e Christine, eles vão falar em torno de 15 minutos. No caso de Christophe e Christine, o Rafael vai traduzir em seguida as frases deles para vocês poderem acompanhar. depois dessas três apresentações, o Miguel vai fazer comentários, eles vão responder e abrimos para vocês em seguida para comentários. Fiquem muito à vontade de fazer os comentários em português que nós aqui vamos traduzir. Aproveito também a dizer que Christophe e Christine se colocaram à disposição de vocês para qualquer arquivo que vocês queiram consultar na França, eles podem fazer as cópias e enviar para vocês. Depois o Bruno vai colocar o link para que vocês entrem em contato com eles. Eles estão muito abertos a esse diálogo. Então, fiquem muito à vontade de entrar em contato com ambos. Cajós, algum problema podem entrar em contato com a gente, com o Rafael e a gente passa os e-mails para vocês. Tá bom? E, como sempre, os certificados daqui a dois dias vocês podem procurar no site do Proec. Muito obrigada pela presença de todos. Então, vamos começar, Rafael? Você que começa falando? Na verdade, eu começo e termino, tá, Márcia? Tá, Combinou assim entre os três e, em relação à introdução da nossa fala compartilhada, eu só queria, em primeiro lugar, agradecer muito a você, aos colegas da Unifesp por terem proposto essa oportunidade de discutir com o público esse trabalho que apareceu há menos de um mês atrás, então, tá fresquinho, né? Então, pra gente, é uma oportunidade muito feliz e, ainda mais, fazê-lo no Brasil é melhor ainda, tá? Então, obrigado por essa chance, por essa oportunidade e agradecer também ao público que está presente e a gente espera aí as questões do pessoal pra poder fazer, render e nos testar também, tentar testar os limites do trabalho. Em relação à organização da nossa fala, a gente pensou da seguinte forma, como somos três pessoas, cada qual com a sua formação diferente, uma arqueóloga que trabalha com conservação de museu, uma historiadora arquivista e um historiador que trabalha com a história da ciência, que seria interessante que cada um de nós falasse um pouco sobre a nossa relação com o trabalho, a perspectiva que cada um de nós trouxe pra realização dessa obra, que é uma obra coletiva sobre um trabalho coletivo, a gestão de uma amizade e a produção da ciência. Então, nesse sentido, a gente vai ordenando as falas, primeiro com o Christophe, depois a Cristina, e depois eu assumo cada um explicitando então os seus pontos de honra, as suas expectativas e as questões que trouxe pro trabalho. Tá bom? Podemos, então o Christophe começa, não é? Christophe, eu te dou a palavra. D'accord. D'accord. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou fermer a câmera e eu vos invito também a fermer a câmera e deixar o Christophe. Marcia, eu vou deixar para traduzir? Sim, claro. D'accord. Ok. O que é? Eu vou? Eu vou? Eu vou? Eu vou? Eu vou? Eu queria só reiterar meus agradecimentos, e compreendo os estudantes que nos reuniram, e lembrar o prazer que foi meu de intervenir este dia, especialmente para um público brésiliano. Eu sou quase mais estressado que quando se trata de fazer intervenções na França. Enfim, enfim... O Cristóvão está aproveitando para agradecer mais uma vez o prazer de estar aqui. Ele diz que é uma honra muito grande e sente que ele está mais estressado do que ele normalmente estaria diante de um público francês. Então, para ele, eu acho que tem um bom termômetro de como ele está se sentindo agora, tanto no sentido da felicidade quanto da responsabilidade de estar aqui. Então, minha intervenção será bastante modesta. Eu queria simplesmente fazer um resumo ao fim e subjetivo do relatório que eu tive aos arquivos de Mauss e à edição de sua correspondência com Henri Hubert. A minha fala será modesta. Eu gostaria simplesmente de fazer um resumo ao mesmo tempo sucinto e subjetivo da relação que mantive com os arquivos Mauss e a edição de sua correspondência com Hubert. Então, a história da conservação dos arquivos de Marcel Mauss é bastante flúe. Então, os documentos, que são passados pela reserva do Museu de l'Homme durante a Segunda Guerra Mundial, foram em parte classados por seu neveu Pierre Mauss após o conflito, antes de ser donados ao Colleges de França nos anos 80, depois de ser confiados temporadas à l'IMEC, à Caen, até 2013. E então, malgrá essa história movimentada, esses documentos foram bem conservados. A correspondência, em particular, é um elemento maior do fundo, e a entre Marcel Mauss e Henri Hubert ocupe uma place central. E na toda essa história de conservação, constate que a chaîne dos conservadores, que eles sejam professores ou improvisados, sabiam a importância dessa relação e que eles tinham ao coração de conservar o tanto possível os échanges entre os dois homens, mesmo se os russos de l'Histoire fizeram que certas letras são guardadas por outras instituições, como, por exemplo, o Museu de História Naturelle, à Paris. A história da conservação dos arquivos de Marcel Mauss é muito cheia de penumbres. Os documentos que passaram pelas reservas do Museu do Homem, durante a Segunda Guerra Mundial, foram, em parte, classificados pelo sobrinho de Mauss, o Pierre Mauss, antes de serem dados ao Collège de France no início dos anos 1980, e, em seguida, serem confiados temporariamente ao IMEC até 2013. A despeito de sua história agitada, eles foram muito bem conservados. A correspondência, em particular, é um grande elemento de fundo, do fundo, do fundo de arquivos, perdão, e aquela, entre Mauss e Uber, ocupa nele um lugar central. Constata-se que a cadeia dos conservadores arquivistas, profissionais ou improvisados, que lidaram com essas coleções, sabia da importância de sua relação e conservaram com afinco o máximo possível as trocas entre os dois homens. Mas as astúcias da história fizeram com que algumas dessas cartas fossem, até hoje, mantidas por outras instituições, como o Museu Nacional de História Natural. Então, Christophe? Eu não tenho uma impressão diferente em começando o classement do Fonds em 2015, em volta do seu retorno na coleção do Colégio de França, pois que, de novo, eu considero a correspondência entre os dois homens como um elemento central. E, mesmo se eu não tinha uma formação universitária em sociologia, eu estava, pessoalmente, interessado pela figura de Mauss que eu havia, várias vezes, de sermos recroisadas em estudantes. Em que, em que, durante a produção foisonnação tussen da figura do sociologa, eu já constatava que eu maniais de doutros que permitiais melhor estudar. I havia Talks emudido à uma edição de correspondance com Durkheim, como a mudou sozinha de Durkheim e algumas de Mauss, uma edição de progressão progressa de esses artigos, com edição de correspondance, por exemplo, de Dumas, entre Dumas e Mauss, que foi realizada pela Marcia, a edição da Correspondência Moss-Hubert por Jean-François Bair, mas que foi partiel. Mas, a edição de source, sabemos que é um trabalho de Scrib, que é ingrat, tanto que indispensável, mas que assure a conservação de documentos fragiles, muito solicitados para consultar. É também um ganho de tempo para os pesquisadores, que têm acesso imediato à a source, sem se herter soit à des dificuldades técnicas, como a fragilidade dos materiais, soit à des dificuldades de ordem organique, lorsque os documentos estão em desordre, soit à des dificuldades de ordem cognitiva, se a dizer, quando se trata de decrypter de escrituras manuscrites que são pouco lisíveis. Rafael, eu te engano. Não tive outra impressão ao começar a classificação do fundo em 2015. Após seu retorno, as coleções do colégio, quando ele saiu do IMEC e voltou para o Colégio de França. E, de imediato, eu considerava a correspondência entre os dois homens como um elemento central. Mesmo sem ter uma formação universitária em sociologia, eu tinha muito interesse pela figura de moço, que eu havia cruzado antes em meus estudos de história. Além disso, em meio à prolífica produção acerca do sociólogo, faltavam fontes que permitissem melhor estudá-lo. Mesmo tendo havido a edição das cartas de Durkheim e algumas de Moos, as cartas de Durkheim e algumas de Moos a Durkheim, a reedição progressiva de seus artigos, das edições de correspondência, em particular a correspondência entre Dumas e Moos, feita pela Márcia Consolim, e também a edição parcial das correspondências entre Marcel Moos e Henri Hubert, feita por Jean-François Berra. Ora, a edição das fontes, nós o sabemos, é um trabalho de escriba, tão ingrato quanto indispensável, mesmo que seja apenas para garantir a conservação de documentos frágeis e muito solicitados para consulta. É também um ganho de tempo formidável para o pesquisador, que tem acesso imediato à fonte, sem se deparar com as dificuldades técnicas que provêm da fragilidade dos materiais, ou orgânicas, quando os documentos estão em desordem, ou mesmo cognitivas, quando você tem dificuldade em decifrar uma letra que é pouco legível. Christophe? Então, eu decidi de consacrer aproximadamente uma hora por dia depois da minha jornada de trabalho para transcrição da correspondência dos dois amigos com o objetivo de ter uma base de trabalho, mesmo se eu não sabia concreto o que eu ia fazer. É lá que, ao retorno de uma visita de Rafael aos arquivos para consultar a correspondência de Moos, ele me disse que ele tinha para projet de editar, em companhia de Christine, e então, a partir de um momento, eu disse que eu havia já realizado uma boa parte da transcrição, uma pequena história do projeto, e, bom, depois, não era o começo do trabalho, pois, depois, ele tinha que encontrar um ordem cronológico, corrigido, anotado, mas, mas, o que foi interessante, foi de constater que nós estávamos a rejouer de uma certa maneira da mesma partida que Moos e Hubert a um século de distância, de distância, c'est-à-dire todos os três com trajetores diferentes, de distância, de vários documentos, de debates sobre alguns pontos, de mises em termos de organização, como se fosse uma sorte de mise em abíme da correspondência, como uma espécie de colastique epistolaire, em correspondência, sobre a correspondência, e, 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 eu decidi, portanto, dedicar-me aproximadamente uma hora por dia, após minha jornada de trabalho, a transcrever a correspondência dos dois amigos, tendo por objetivo ter uma base de trabalho, mesmo se eu não sabia concretamente o que eu iria fazer com essas transcrições, uma vez chegado ao final do processo. Foi então que, por ocasião de uma visita de Rafael aos arquivos para consultar a correspondência de Moas, ele me disse que queria editar com Christine Law essa correspondência, ao que eu lhe respondi que eu já havia feito uma boa parte dessas transcrições, mas esse foi apenas o início do trabalho, porque, na sequência, nos foi preciso completar essas transcrições, corrigir, encontrar a ordem, corrigir e anotar essas cartas. E foi interessante constatar que nós estávamos em processo de rejogar, de atuar novamente no mesmo modo que Moas e Uber haviam trabalhado um século de distância entre nós. Todos os três, nós três, tínhamos trajetórias diferentes, nós trocávamos numerosos documentos, tínhamos debates a respeito de certos pontos e questões sobre como fazer a organização do material, o que nos fez também criar uma correspondência em torno dessa correspondência, uma espécie de escolástica e pistolera, o que corresponde sobre a correspondência, correspondendo sobre a correspondência e, às vezes, sobre as nossas próprias questões, discutindo as nossas questões sobre as questões dos outros. Felizmente, para nós, isso não levou a um impasse porque nós publicamos a obra. Basí, mon chão. O seu microfone é cortado, Christophe. Desculado. Então, para concluir, a misa em ordem nos permitiu constater des lacunes, des manques, obviamente, mas, mesmo se esta edição se veut integrada, ela não evita os problemas inhérents a esse tipo de produção. Porque não há tudo nas suas e, eu diria mesmo que há pouco, porque, depois, as discussões informais, as apaisas telefonais, pois há já na época de Mauss e Hubert, os debates não consiga, não deixam nenhuma trace. E, então, personamente, esse trabalho foi para mim a oportunidade de revenir à uma forma de modéstia vis-à-vis do document como trace do passado. On não pode fazer, como historista ou arquivista, que des ligaturas entre os arquivos para reconstituar l'histoire, en prenant o guarda de ne pas trop en fazer dire ao document e, mas, justamente, é a oportunidade de lembrar que é, é a oportunidade de colocar a disposição dos arquivos aos arquivos e aos outros que se interessam que o trabalho progressa na recherche. E, em cela, esse trabalho d'edição me permitiu me permitiu de revenir aos fundamentais de meu métio de arquivista que é de rendre disponível uma informação fiable ao mais grande número. E, para precisar, o mais grande número são também os estudantes, então, é a oportunidade de lembrar que esses serão os bem-vindos que eles nos questionem à distância ou que eles vêm nos visitar físicamente. Obrigado. Por certo, o arranjo do conjunto nos permitiu constatar lacunas e problemas. Em decorrência disso, mesmo se essa edição sequer integral, ela não escapa aos problemas inerentes a esse tipo de produção. Nem tudo está nas fontes. E eu diria mesmo que há pouco nelas, pois as discussões informais, as chamadas telefônicas, os debates não registrados não deixaram vestígio. Esse trabalho foi, para mim, a ocasião de voltar a uma forma de modéstia em relação ao documento como vestígio do passado. Nós só podemos fazer conexões entre os arquivos para reconstituir a história, cuidando para não fazer com que os documentos digam mais do que eles podem dizer, ou seja, qualquer coisa, qualquer coisa que se queira que eles digam. Então, é preciso se proteger dessa tentação. Mas significa, igualmente, colocar os arquivos à disposição dos pesquisadores e a todos os que se interessam em promover o desenvolvimento da pesquisa. Nesse ponto, o trabalho de edição coletivo me permitiu voltar aos fundamentos do meu próprio trabalho de arquivista e de tornar disponível uma informação confiável ao maior número possível de pessoas. E o Christophe acrescenta ao final que esse maior número possível de pessoas inclui os estudantes e que ele está à disposição para acolhê-los no Colégio de France e trocar informações com vocês esperando as questões de vocês. Ele agradece a todo mundo a paciência e a atenção. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Vamos a passar a Christine talvez? Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Bem, como o Christophe, eu gostaria de agradecer as organizaturas de esta sessão e, tudo particularmente o público que assiste e, com o qual, espero, nós vamos poder compartilhar algumas perguntas e algumas respostas. Ela agradece ao público e a possibilidade de estar aqui e também espera as questões e os comentários para que a gente possa voltar e esclarecer ainda mais o trabalho que realizamos aqui. Christine? Então, quando o hasard me fez chamar ao Museu de Arqueologia Nacional, e há já muitas anos, eu não me jurava que eu ia devia utilizar minha experiência passada, especialmente em termos de tratamento de arquivos, de utilização de arquivos para sermer o conteúdo de la section que eu sou charge, que é a a section de arquivos comparadas, que é consacrida à des collections d'origine étrangere em em museu de arqueologia nacional. E, surtout, eu não me jurava que eu deviai utilizar a 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 questão dos arquivos para melhor compreender a história de este departamento e assim que a complexidade de este departamento e melhor ainda, a personnalidade dos diferentes arqueólogos que l'on a à la fois constitué e que l'on enrichi este departamento eu te deixo traduir talvez quando o acaso fez com que eu fosse nomeada no Museu de Arqueologia Nacional em 1994 eu não imaginava em que medida eu teria de me escorar em minha formação em minha experiência anterior como arqueólogo especialmente em matéria de arquivos para compreender o conteúdo da sessão de arqueologia comparada que é a sessão da qual ela, Cristina é responsável e que se liga a coleções estrangeiras em um museu de arqueologia nacional e sobretudo pensar a formação, a história desse departamento e a complexidade de suas coleções e das personalidades dos diferentes arqueólogos que acabaram dando a essa sessão uma cara uma expressão ao longo do tempo voilà Cristina então então Paralèmement à la conhecimento progressiva que eu tivemos das collections arqueológicas, eu tive o privilégio de disposer do Fonds d'Archive d'Henri Hubert, dont eu sou, em realidade, o successeur direct, se consideramos a história do Museu Nacional de França, pois Henri Hubert, pois que o Fonds d'Archive avait été deposé ao Museu en 1985 par ses descendants, notamment son petit-fils, qui était lui-même conservateur do Museu. E esse depôso a eu lieu grâce à Jean-Pierre Mohen, qui é malheureusement décédé cette année et qui était l'un des grands conservateurs précédents du musée, qui l'a même dirigé. Donc, il connaissait parfaitement l'histoire des collections et qui s'est particulièrement intéressé à l'archéologie comparée et à la vie d'Henri Hubert, qu'il a essayé déjà d'étudier quand il était conservateur au musée. Donc, il avait, entre autres, Jean-Pierre Mohen avait, entre autres, supervisé la rénovation de la salle de comparaison. Et donc, il était tout à fait apte à comprendre la pensée. Il a voulu, en menant cette rénovation, il a voulu ménager le souvenir du travail d'Henri Hubert. Alors, le versement des archives est venu, en quelque sorte, parachever le travail de réévaluation et de valorisation de la collection qui a été inaugurée à nouveau, donc, en mai 1984. Mais la nouvelle présentation n'a pas clôt, n'a pas supprimé toutes les interrogations et les recherches que nous devons mener au quotidien à propos des ensembles d'objets, ni surtout à propos des grandes personnalités qui les ont rassemblées et qui les ont donné au musée et des personnalités qui les ont organisées, telles que, évidemment, celles d'Henri Hubert au premier chef. En paralelo au progressif, au progressif conheciment, au tomada de conheciment des collections de objectifs, eu tive le privilégio de travailler avec les archives professionelles d'Henri Hubert, que occupent, à 100 ans de distance, la position que aujourd'hui Cristina occupa, que est de conservadora d'esta partie du museu, de arqueologie comparée. E esses arquivos d'Henri Hubert foram depositados, doados ao museu, em 1985, por iniciativa de um dos seus filhos, o seu filho mais novo, chamado Gerard Hubert. Ele próprio é conservador de museu, e esse filho d'Henri Hubert propôs esses arquivos ao Jean-Pierre Moin, que foi conservador do Museu de Saint-Germain-Lé, que faleceu, infelizmente, esse ano. E ele se propôs, então, a colher esse material e a renovar a museografia da sala de comparação, que foi uma sala modificada, era o grande trabalho do Henri Hubert, entre 1978 e 1984. O depósito desses arquivos veio, então, em alguma medida, concluir esse trabalho de reavaliação e valorização da coleção que o Henri Hubert trabalhava. inaugurado em uma nova apresentação em maio de 1984, com um novo arranjo, com uma nova museografia. Mas esse novo arranjo não fechou todas as interrogações e as pesquisas acerca do conjunto de objetos, nem, tampouco, sobre as personalidades que os reuniram naquele museu e que as organizaram, estudaram e que publicaram sobre elas. Em primeiro lugar, a personalidade de Henri Hubert. Foi bom, Cristine? E, muito rápido, a partir de 1996, eu subi uma real pressão para, de a parte dos pesquisadores, para acceder aos fondos de arquivos, e que, finalmente, nós não temos uma nova colega que desde 2015. E, a partir de 2016, e, principalmente, no caso de um apoio financeiro que o museu é obtenu, que é consacrê, que é uma sorte de fundo financier consacrê à memória dos arqueólogos e dos sites arqueológicos, que o fundo pode beneficiar de um classement e de um instrumento de trabalho redigir selon as normas archivistique, évidemment, contemporâneo. Então, com muita rapidez, a partir de 1995, foi exercida, sobre mim, uma certa pressão para que, por parte dos pesquisadores, para que eles pudessem ter acesso a esses fundos de arquivo, sendo que não havia nenhum arquivista dedicado a classificar os arquivos do museu, tanto arquivos públicos quanto privados, o que só chegou a acontecer a partir de 2015. Foi, de fato, em 2016, em particular, a partir do apoio financeiro de um consórcio cuja sigla é MASA, Memórias des Arqueologues e des Sites Arqueologiques, Memórias dos Arqueólogos e dos Sítios Arqueológicos, que o fundo pôde beneficiar de uma classificação e de um instrumento de trabalho redigido segundo as normas arquivistas internacionais. É bom, Cristina? Eles são, então, sob a pressão dos historiadores, dos sociólogos, de todos os pesquisadores extérieurs, e, também, sob a pressão de meu próprio trabalho para conhecer as coleções, que, emissão, a realizado, que, eu, 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 para valorizar reciprocamente a coleção e fonte de arquivos e considerar toda a sombra do trabalho abatido por Henri Hubert no início do XX século. E trabalho que trouva d'ailleurs um certo éco, um certo éco, graças à des collaborations extérieures que j'ai pu praticar com os personnels do CNRS, de l'université ou de l'école prática das hautes études. E é simultaneamente à essa pressão da demanda de acesso ao fundo que j'ai cherché moi-même a aprofundir a conhecimento do personagem e que j'ai pu redigir já des travaux courts, mas que m'ont en fait donné uma primeira apreciação e c'est em retornando ao contenu dos papéis profissionais de Henri Hubert e aos échanges, notamment aos échanges de correspondência que foram conservados ao museu e um pouco no cadre do FOMOS, quando j'ai feito a primeira conhecimento, que j'ai pu émettre l'hypothese que a salle de comparaison havia realmente servido como um atelio de reflexión e de aplicación das ideias e de certas temas de recherche que eram muito chers a Mauss e a Hubert, que eles partageiam juntos, mesmo s'il é, mesmo ainda hoje, impossível de determinar concrètement a realidade e surtout a frequência das visites de Mauss auprès de son amie no cadre de ses activités professionnelles. Eu te deixo traduzir. Sob a pressão, então, das demandas de acesso de historiadores ou de sociólogos franceses e estrangeiros e também sob a pressão da própria necessidade do trabalho interno, eu tomei rapidamente consciência da necessidade de encontrar os ângulos de ataque bons para valorizar reciprocamente coleções e arquivos e para reconsiderar o conjunto do trabalho que foi realizado por Henri Huber no início do século XX, trabalho que encontra, que encontrava um certo eco nas outras iniciativas que eu mesmo empreendia, com diversos colaboradores exteriores, então ligados ao CNRS, que é algo próximo ao nosso CNPq, às universidades, à Escola Prática de Altos Estudos, etc. E esses esforços convergiam para aumentar a nossa compreensão, nossos conhecimentos acerca de algumas coleções. E foi simultaneamente a essa pressão que a demanda de acesso aos arquivos que eu busquei aprofundar me permitiram conhecer melhor o indivíduo Bé enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto cientista e a sua relação com o primeiro círculo dos jurcainianos. Isso me permitiu publicar vários artigos a esse respeito. E também foi voltando ao conteúdo dos papéis profissionais e às trocas de correspondência que eu pude emitir uma hipótese, que eu pude formular uma hipótese que esta sala de comparação serviu, de alguma maneira, de ateliê de reflexão e de aplicação das ideias de certos temas de pesquisa caros ao Bé e a Môs. Mesmo se ainda é impossível hoje provar a frequência com a qual Môs visitava o terreno museográfico de São Germão Lé. Cristina. Então, após a preso a medida de importância dos fonses d'archives que se tornaient autour dos dois personagens e também a importância do fonses d'archives RENAC e também a importância do fonses d'archives que é um fonses d'archives conservadas no sul da França, à Aix-en-Provence, de maneira natureza é apparue a necessidade de um trabalho colaborativo em todo caso, a consciência que eu tenho, evidente, acentuada a partir das anos 2010 com a colaboración que começou com Raphael. E então, eu não vou citar os trabalhos que nós fizemos juntos e com a participação do fonses d'archives, e com a participação do fonses d'archives, ao trabalho de Uber lui-même e um eco como Rafael e Christophe l'ont já dito um eco à la collaboration entre Mauss e Uber e ele se trouva progressivamente elaborada em razão de uma convergência de preocupações fundamentais que nos a menado a considerado um retorno a um certo ordem de fato a necessidade de nos apoiar na medida do possível sobre os documentos mesmo se subsiste des absences des lacunas, como ele já souligou também des non-ditos que nós não chegaramos a combater mas nós que nós fomos bem conscientes ao longo da preparação da publicação e, de outra parte, esse projeto s'est enrichi ao fur e à medida de seu desenvolvimento em razão de l'extrême variété e de l'intérêt das nuances que nós podíamos perceberem ao longo da correspondência que vão de pair com a complexidade do réseau social que foi tirada entre os dois personagens que nos interessam após tomar conhecimento da natureza e da importância dos fundos de arquivos do MAM e da correspondência conservada nos fundos Rainac da Biblioteca Mejana em Ex-en-Provance de maneira natural apareceu a necessidade de um trabalho colaborativo acentuado a partir dos anos 2010 em particular com o Rafael Benchê mas também com outros colegas com quem eu publiquei alguns textos ela não os nomeia eu coloquei aqui no chat interno da sala um texto que ela citou no texto dela se vocês quiserem passar para o chat talvez fica mais fácil localizar e durante a década de 2010 eu tive a ocasião de multiplicar eu tive a ocasião de multiplicar os momentos em que eu reconsiderei o trabalho de o Bernouman e também enquanto pesquisador na escola prática de altos estudos e a Cristine se refere também ao volume todo que nós editamos junto com Jean-François Berna Bélgica Henri Hubert e la Sociologie de Religion a concretização do projeto de publicação que está sendo apresentado hoje se inscreve em continuidade com esses outros produtos essas outras ações e oferece talvez também um eco distante ao próprio trabalho de Moço de Hubert ele se encontrou progressivamente elaborado complexificado em razão mesmo das preocupações fundamentais por um lado dos dois autores e do outro lado o retorno a uma certa ordem dos fatos se apoiando na medida do possível sobre os documentos mesmo se existem se subsistem ausências lacunas e não ditos que são irredutíveis e dos quais convém estar bastante consciente e foi algo que a gente se deu conta de uma forma muito mais clara e dramática ao longo mesmo da preparação do volume como tem certas coisas que a gente não consegue decifrar e por outro lado esse projeto se enriqueceu à medida que ele foi se desenvolvendo pela extrema variedade e interesse das diferentes nuances perceptíveis ao longo das correspondências que em geral acionam a complexidade das relações sociais que foram estabelecidas pelas duas personagens concernidas a saber Marcel Mose e Henri Huber Cristina Então para concluir o que me 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 com meus dois companheiros, é que nós estamos praticando como um eco, como disse Christophe muito bem antes, nós estamos praticando uma certa ciência científica, em função de nossas experiências respectivas, de nossas experiências passadas, pois nós temos de idade diferentes e de experiências profissionais diferentes, em função de evolução de nossos negócios, do olhar que nós podíamos portar sobre esses negócios, da conhecimento de nossos negócios respectivos, da história também de nossas disciplinas, e do acesso à essa história e das diversas contingências liadas à nossa prática profissional. Então, l'implicação foi, segundo as períodas, mais ou menos iguales. Exatamente, em eco com a colaboração Moss-Hubert, das momentos que eram mais favoráveis à l'un, o seguente mais favorável à l'autre, mas que l'envergure do projeto a de toda maneira necessitado uma colaboração que apelou a plusieurs niveis de tratamento intelectual, voire matériação, em uma colaboração que foi uma colaboração em eco à l'actividade de nossos lointains prédécesseiros. E nós esperamos que essa colaboração e as circunstâncias que eles l'am menada serão perceptíveis também no tratamento do volume e a apresentação do volume. Eu agradeço especialmente o Rafael pela tradução. Não, não agradeço o Rafael. Em alguma medida, então, para além da amizade que nos liga, nós três, nós podemos também, a partir dessa experiência, praticar uma certa cozinha científica em função mesmo das nossas experiências respectivas, das nossas experiências passadas, da evolução de cada um dos nossos métiers e do conhecimento que temos acerca dos nossos meios profissionais e da história de nossas disciplinas. E do acesso que tivemos também às fontes dessa história e das diversas contingências da nossa prática profissional. Isso certamente se traduz em algumas desigualdades que aparecem à medida que o trabalho avança, que o trabalho de decifração e de preparação do volume avança. Às vezes ela beneficia um, às vezes beneficia outro, e essa complementaridade que salta aos olhos de Cristina. Quer dizer, toda a envergadura do projeto e essa maneira de trabalhar em colaboração ela lembra em vários níveis o tratamento intelectual e material e a busca de uma certa complementaridade, que faz eco ao que praticavam os nossos predecessores e que Cristina acredita que fica visível no trabalho quando se enxerga ali o produto final. e ela também agradece a todos. Obrigada. Obrigada, Cristine. Obrigada, Cristofa. E obrigada, Rafael, por fazer essa tradução. e agora a gente convida você então a dar continuidade em sua colaboração. Obrigado, Márcia. Eu vou falar brevemente aqui em particular de um ponto que me parece que salta aos olhos ao longo das discussões que propomos na introdução e nos comentários que fizemos ao longo da obra, nas cartas. porque trata-se de uma edição crítica nesse sentido também. Nós inserimos notas e comentários após as cartas e nós organizamos o material de uma certa forma. E esse trabalho, como a gente tenta indicar na introdução do volume, é um trabalho que remete a uma história da ciência. E toda a história da ciência é delicada, porque ela envolve temas que são sagrados e ela remete a identidades, as nossas próprias identidades, tal como nós as projetamos e as justificamos e a forma como nós construímos as identidades dos outros. Acho que uma maneira interessante, não de criticar a priori essas identidades, mas evitar que elas sejam rapidamente fechadas e que se tornem tabus, que não possam ser discutidos, é tentar complexificar a história dos saberes disciplinares. E a gente pode fazer isso de diversas formas. Nós podemos propor uma retomada de algum texto clássico e canônico e tentar, de alguma forma, lê-lo de uma maneira diferente, seja propondo uma nova problemática, uma nova leitura desse material, seja mesmo resvalando na materialidade dos textos e mostrando como esses textos têm história, como há uma história da edição, uma história da recepção, e essas coisas todas se cruzam com o texto principal de modo a não poder tomá-lo como algo isolado. É possível agir dessa forma. É possível ainda resgatar outros textos que foram publicados no passado e que tinham uma relação com os textos canônicos, mas que nós não costumamos relacionar com esses textos. Eu acabei de falar das resenhas, mas textos de contemporâneos que hoje a gente não lê e que eram figuras importantes, por exemplo, em determinado momento da história da sociologia ou da antropologia, enfim, de qualquer disciplina. Eu acho que uma outra forma de colaborar com esse tipo de complexificação das ciências é justamente buscando em arquivos um material que não foi publicado, que remete a esses outros tipos de trocas às quais Christophe se referia antes, essas trocas que não deixaram muitas marcas escritas, e tentar, a partir desses fragmentos, compor outros tipos de textos, editá-los de modo a complexificar, então, a série documental que a gente tem à disposição para poder produzir a história das ciências. Eu, pessoalmente, tenho estado muito interessado em fazer, em propor esse exercício a partir de um ângulo, digamos assim, excêntrico, quer dizer, não fazendo a história de uma disciplina, colocando como eixo central a própria noção da disciplina que se quer historiar, mas buscando justamente cruzar a história dessa disciplina com outros tipos de circuito, de outras disciplinas que cruzam essa disciplina. ao longo desse trabalho que nós publicamos agora, isso aparece na forma de uma história cruzada dos arquivos. Porque, se nós estamos publicando aqui as correspondências entre Marcel Moos e Henri Hubert, que, em geral, estão associados à história da sociologia, da antropologia, ou mesmo dos estudos celtas, no caso do Hubert, para tornar esse material compreensível, orgânico, poder datar essas cartas, comentá-las com clareza. Nós tivemos que ir a muitos outros arquivos. Nós tivemos que entender os contextos aos quais eles se referiam nas cartas, quem eram aquelas pessoas, ver se tinha correspondência entre aquelas pessoas, para a gente conseguir datar a carta com clareza. E, nesse sentido, Marcel Moos e Henri Hubert não aparecem para nós no texto como puros sociólogos ou como puros antropólogos. Eles circulam entre vários espaços. Tem questões de ordem privada que aparecem junto com questões de ordem profissional. Então, é um tipo de documentação, essa que nós estamos trazendo a público, que permite uma análise, digamos assim, multidimensional da produção científica e da atuação pessoal, privada dessas pessoas. E também uma maneira de buscar lastrear investigações que apontem para o cruzamento dessas coisas. Então, a gente produziu isso não para acrescentar um novo texto sagrado à história das disciplinas que estão concernidas pelos dois, mas para poder, justamente, bagunçar um pouco o coreto e trazer outros tipos de informação desconcertantes que nos permitam poder fazer com que a história das ciências avance para além dos textos canônicos, para além das leituras consagradas, trazendo novos nomes, novas questões, enfim, a partir dessa nova documentação que a gente coloca em público. E, para finalizar, eu gostaria de retomar um topos recorrente na fala de Cristine e de Christophe, que foi um imenso prazer e a chance mesmo, a sorte de poder trabalhar com os dois. Porque eu conheci a Cristine em 2008, quando eu estava preparando a minha tese, e a Cristine dispôs com uma gentileza incrível do seu tempo de trabalho para poder abrir para mim salas do Museu de São Germão Lé que estavam fechadas e inacessíveis porque não havia alguém encarregado daqueles arquivos. Eles estavam lá colocados, mas ninguém havia trabalhado sistematicamente com eles. Então, poder ter a chance de ter conhecido a Cristine nesse momento com toda a generosidade dela e de nós, aos poucos, conseguirmos trabalhar com aspectos dessa documentação, isso foi uma experiência que eu não conseguiria dimensionar hoje. e a mesma coisa em relação a Christophe alguns anos depois, quando nós nos encontramos e por questões que vão além da parceria puramente científica, mas que envolvem mesmo afinidades eletivas de ordem intelectual, afetiva, que nos aproximaram e que fizeram com que ele se aproximasse do projeto de uma forma muito natural e criou entre nós três a possibilidade de um arquivista, uma arqueóloga e um historiador, um brasileiro, dois franceses de gerações diferentes, poder trabalhar juntos acerca de um material tão denso e complexo como esse. E eu acho, talvez isso explique o porquê que nenhum sociólogo conseguiu encarar isso antes, embora muitos deles tivessem trabalhado com esse material, eu acho que esse tipo de trabalho não é um trabalho de uma só pessoa, não tem como fazer isso sozinho. Você precisa ter pessoas que tenham competências diferentes e que observem esse material a partir de ângulos diferentes para poder produzir esse trabalho. E lembrando, tem uma carta ótima do Henri Hubert, que não é almoço, mas ele diz, parafraseando Michelet, que o trabalho da ciência funde razão e afeto. eu acho que no caso de nós três isso foi muito evidente e eu acho que ciência não se opõe a afeto de forma alguma e a gente pôde acompanhar, inclusive, junto com o nascimento do livro, o nascimento da própria filhinha do Christophe, a quem o volume é dedicado, inclusive. Então, o volume é dedicado à alma, que é a filhinha do Christophe e que é uma parceira nossa nos nossos trabalhos, está sempre participando das reuniões e tudo mais. Mas eu acho que, enfim, acho que é isso, a gente pode passar a palavra para o Miguel e sintam-se à vontade para colocar as questões, curiosidades, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Então, eu convido o Miguel Palmeira, nosso colega, para fazer os comentários. O Miguel está chegando. Obrigada, Miguel. Com você, então. Bom, Márcia, eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui a esse espaço do nosso grupo lá, o Science and Circulation, o Science e Circulação, ligado ao Instituto de Estudos Avançados e Convergente na UNIFESP, para conversar com Rafael Bentien, Christophe Labonne e Christine Lorne sobre essa obra que eles acabam de publicar. eu tenho uma amizade e uma colaboração de muitos anos com o Rafael. O Christophe eu estou conhecendo agora. Eu tinha visto o Christophe por vídeo em uma outra apresentação que eles fizeram do trabalho. e a Christine Lorne, talvez não saiba, mas eu traduzi um texto dela que apareceu no segundo volume da coleção Biblioteca de Ocraniana. e foi também entender o papel do... me permitiu entender o papel do Hilbert como conservador da Sardemar. Rafael, você... eu não sei se eu vou falando e pausando como é que a gente vai fazer ou se a gente vai... você vai traduzir só as perguntas, né? Talvez seja o caso de traduzir só as perguntas, não sei. Tá. Eu só vou... Eu acho que sim. Tá, tudo bem. Beleza. Então, enfim... É um prazer estar aqui, né? Queria, claro, cumprimentar os três editores, né? Porque a edição, né? da correspondência Ubermos tem... me parece uma importância enorme para pesquisadores de história intelectual em geral, né? e para os estudiosos da história das ciências sociais em particular. Eu fiquei pensando que a gente pode... conceber essa importância em duas chaves, né? Uma chave é a de um instrumento de trabalho formidável que eles produziram, né? A outra chave é a de uma proposta renovada de abordagem das dinâmicas da vida intelectual que eles também propõem aqui nesse volume, né? Eu vou começar falando, então, do instrumento de trabalho e, enfim... das primeiras reflexões que ele me suscita, né? Quer dizer, o que a gente tem como um instrumento de trabalho? A gente tem um livro robusto, né? Que reúne as mais de 500 cartas trocadas entre Uber e Moss, cartas, né? Acho que mais de 500 que sobreviveram ao tempo, quase todas elas hoje guardadas no Colégio de France, né? Mas a gente está aqui diante de algo que vai muito além de um mero ajuntamento de material, né? Há todo um trabalho minucioso de classificação e de contextualização desse material compulsado, né? Quer dizer, dessa massa documental. E a arma principal de classificação é a velha e boa cronologia, né? Velha, boa e nada trivial, ao contrário do que podem pensar alguns, né? Enfim, pela qual eles ordenam e datam as cartas que são, na sua maior parte, não datadas. Esse trabalho somente é possível porque os editores têm uma bagagem pesada de conhecimento sobre os personagens, né? Bom, isso apareceu aqui na fala do Christophe, falando do trabalho dele, do primeiro trabalho dele de transcrição das cartas Uber e Moss, da Christine, né? Que está lá na posição que um dia foi do Dery, que esteve, né? Quer dizer, de posse do material que é legado pelo Uber, né? E do Rafael, como pesquisador de história das ciências sociais na França, né? Bom, como é que me parece que eles vão montando o trabalho, né? No ordenamento das cartas, intervêm indícios que foram antes esquadrinhados por qualquer procedimento, quer dizer, aliás, perdão, intervêm indícios, né? Que resultam dos procedimentos habituais de crítica externa e interna das fontes. Então, eles são capazes de localizar os materiais uns em relação aos outros, graças aos seus suportes, né? E as informações de tempo e lugar assinaladas nos próprios textos, né? Foi providencial também aquilo que já se sabia, graças ao trabalho de outros pesquisadores, como Felipe Besnar, Marcel Fournier, Jean-François Adair, entre outros, né? Que permitiram estabelecer conexões dessa série documental com outras séries e tal. Além desse trabalho de visita a outros arquivos a que se referiu Rafael agora. Mas, me parece que o fator principal aí, né? Para o ordenamento do material, foi o conhecimento de primeira mão dos editores a respeito de textos e contextos da Escola Sociológica Francesa, né? Então, personagens e textos citados na carta são localizados a partir dos indícios colhidos no Anê Sociologique, em livros da época, em cartas trocadas por e com outras figuras da rede de relações afetivas e intelectuais Gilberto e de Moço. Bom, a contextualização do material, né? Aparece no livro por meio de expedientes diversos de anotação documental. Então, grande parte das cartas é sucedida por breves comentários explicativos que nos permitem identificar informações que são algo cifradas nas cartas. Aliás, as cartas mesmas são transcritas de maneira a facilitar o entendimento do leitor. por exemplo, pela intercalação dos nomes completos de pessoas e instituições que são assinaladas nos originais em abreviaturas, tá? Então, sei lá, se você tem lá um exemplo banal que não suscitaria grande dificuldade, mas seria, você tem lá, ED, né? Então, eles completam lá, Emílio de Urcaim, né? O que me leva a crer é o seguinte, quer dizer que a obsessão dos três ao produzir esse volume foi a legibilidade das cartas, né? Porque, além disso que eu já mencionei, nós temos aqui, por exemplo, um índice onomástico que não é um índice onomástico qualquer, mas é um verdadeiro acervo de minibografias dos personagens que transitam nesse material aí. o índice temático é igualmente cuidadoso, assim como a listagem completa das cartas no sumário. Tudo isso possibilita uma leitura orientada do material. Então, o sujeito que não quer pegar lá e ler o livro do começo ao fim, tá interessado, sei lá eu, no Fouconi, ou no Meier, ou no Reinach, ele pode se direcionar para as cartas em que esses personagens aparecem e tal. Eu imagino que esse uso orientado vai ser bastante comum na leitura que pesquisadores farão do volume. Bom, além disso, todos os títulos que são citados aí, enfim, claro que eu não contabilizei isso, mas parece que todos ou boa parte dos títulos citados ao longo do volume, tanto na introdução quanto nas cartas, estão arrolados em uma bibliografia ao final. qual a importância disso? Quer dizer, o que eu queria dizer é que todo esse aparato crítico, próprio de uma edição crítica de correspondência, não é mero adorno erudito. sem isso, e eu falo aqui com a autoridade de um não especialista, sem isso seria muito difícil para quem não é dessa área estritamente enfrentar esse volume. E seria muito difícil pela própria natureza do material. A intimidade entre o Hubert e o Moos torna as cartas difíceis de ler a seco, sem a ajuda de todo esse aparato aí. Mas o que acontece é que os editores dão régua e compasso para que os leitores tenham prazer na leitura. Quer dizer, esse é um livro estimulante por uma série de razões, estimulante intelectualmente, e é um livro também emocionante, emocionante pela relação que os dois vão construindo. Quer dizer, como diz o Dominique Merlier no prefácio, é um livro que se presta a ler como um verdadeiro romance psicológico. Um romance psicológico no qual os protagonistas narram suas aventuras e suas desventuras intelectuais, políticas, afetivas, militares e assim por diante. Embora eu já soubesse, por leituras e por ter alguma participação em alguns volumes da coleção da Biblioteca Durcaniana, da EDUSP, coleção coordenada pelo Rafael Bentien e pela Raquel Weiss, que eu soubesse da relação estreita entre Moço e Hubert, eu fiquei, enfim, fui surpreendido pelo grau de cumplicidade entre esses dois artífices da Escola Sociológica Francesa. E isso é algo que, claro, a pessoa leu lá o ensaio da magia, o ensaio do sacrifício, sabe da história de colaboração entre eles, espera essa cumplicidade. Mas isso aparece num outro grau nas cartas. Se evidencia, por exemplo, na maneira como eles próprios designam a si mesmos e as pessoas do seu entorno. Se, em materiais publicados, o moço já se referir a dupla como gêmeos de trabalho, que empreenderam por 30 anos uma colaboração fraternal, gêmeos de trabalho e colaboração fraternal são as expressões dele, nas cartas aparecem muitos outros exemplos de tradução da sua relação deles e do mundo deles em termos de um universo familiar. Então, a partir de 1900, o Durkheim, por exemplo, é frequentemente identificado como o tio. Quer dizer, tem algo de uma ironia aí, tem algo também de um afeto sincero pela figura do Durkheim. Então, é como se o parentesco do moço, com o líder da escola sociológica, se estendesse ao Uber. Aliás, é muito curioso que o tio, de vez em quando, acrescenta uma ou duas frases na carta que o Marcel manda ao Henri. Como se fosse, assim, no mundo atual, alguém que aparece numa ocasião dessas, numa live, numa comunicação por vídeo, para dizer um oi. E é basicamente isso que o Durkheim faz em mais de uma carta. Outro exemplo dessa familiarização das relações. O filho do Uber é simplesmente o sobrinho. É o sobrinho nomeado Marcel em homenagem ao tio e padrinho Marcel Moço. Então, quer dizer, o Uber fala que o sobrinho vai bem. O moço fala que manda lembranças ao sobrinho, que dê um beijo no sobrinho, esse tipo de coisa. Os amigos próximos deles são designados como os nossos. Os respectivos círculos familiares desaparecem frequentemente citados, acarinhados, auxiliados por um e por outro. E aí eu destacaria uma passagem muito curiosa, quando o Moço, já no fronte de guerra, escreve ao Uber pedindo que ele dê um socorro financeiro à companheira dele, Moço, quer dizer, uma companheira não convencional, porque não tinha nenhum vínculo formal ali, Marguerite Schwartz. E o Uber vai lá e acorde a Marguerite Schwartz. Bom, e eu fiquei pensando, como é que a gente pode avaliar o impacto disso nas imagens públicas de Uber e Moço? Quer dizer, o impacto na imagem, o impacto desse material, na imagem que nós nos acostumamos a cultivar deles como personagens emblemáticos da história das ciências sociais. E, sendo talvez um pouco exagerado, eu diria que as imagens públicas deles se esfumam. Mas eu não digo aqui no sentido moralista de leitura dessas trajetórias como se elas fossem assim o reverso de virtudes atemporais. Então, não se trata de dizer, olha, Moço e Uber na verdade eram assim e não assado. Quer dizer, falavam mal das mulheres dos seus amigos e tal. Enfim, não se trata disso. Tem um caso clássico na história das ciências sociais que é o caso do Diário do Malinowski, em que ele manifesta, enfim, fala horrores ali, faz comentários depreciativos sobre os povos junto aos quais ele trabalhava. E é como, então, se ele abdicasse, na verdade, ele não tivesse nenhuma empatia por esses povos, como se aquela coisa de se aproximar dos nativos fosse uma grande besteira e tal. E as pessoas leram isso, esse diário que o Malinowski fez para nunca ser lido por ninguém. As pessoas lêem isso com um certo espanto e com, eu diria também, com um mal disfarçado prazer em flagrar sem pegar o Malinowski no pulo. O que é uma bobagem. É como se todo mundo nas suas vidas privadas só falasse bem uns dos outros, tivesse sempre movido pela melhor das intenções, como se fôssemos todos anjinhos. Então, eu não estou dizendo que a imagem deles se esfuma nesse sentido. Acho que o problema é outro, que aparece aqui, de certo modo, na fala do Rafael e aparece também em outros trabalhos dele. A imagem pública se esfuma porque fica mais difícil a demarcação das linhas divisórias entre vida pública e vida privada de produtores intelectuais que foram o Moço e o Bé. O Rafael, em outros trabalhos, outras intervenções, já evocou o Bourdieu para pôr em marcha um velho dito dele, do Bourdieu, que acusa o despropósito de produzir uma imagem intelectual do mundo intelectual. Quer dizer, simplesmente replicar no plano erudito a imagem que os intelectuais veiculam de si próprios na esfera pública. Na relação Moço e o Bé, tudo se mistura, tudo se fecunda. A uma certa altura, lembrei da famosa definição do Moço sobre o fato social total. Tudo aí se mistura. Falar dos dois como autores isolados de obras específicas só é possível por um trabalho de abstração que isola artificialmente os indivíduos das suas relações. Eu não nego que essa abstração é muitas vezes necessária e ela vai continuar sendo feita, inclusive por mim. Mas é bom que ela se reconheça como tal. Quer dizer, que nós reconheçamos que, ao fazer isso, ao falar de Huber e sua obra, de Moço e sua obra, nós estamos procedendo a um trabalho de abstração. Se nós não reconhecermos isso, que se trata de um trabalho de abstração, nós estaremos, ato contínuo, renunciando à compreensão das condições que dão suporte aos processos de criação intelectual em nome da reprodução de uma imagem purificada dos intelectuais e do seu mundo. Então, essas são algumas das impressões que eu colho do livro como um instrumento de trabalho. Mas nós temos ainda uma proposta específica de abordagem da vida científica e da vida dos cientistas também apresentada na introdução. Bom, o caminho fácil para se justificar o livro consistiria em enfatizar criticamente o ineditismo do seu material. Mas Christophe, Christine e Rafael não se reivindicam aqui como os descobridores. Quer dizer, eles não seguem a via fácil. O que eles fazem é, na introdução, nos convidar a um olhar reflexivo para os arquivos de onde foram extraídas as cartas. Um olhar atento às linhas de acumulação documental dos documentos, aos processos de sua confecção e às etapas de sua preservação. Para efeito de uma história das ciências sociais, na verdade, para uma história das ciências de maneira geral, não basta ter acesso aos arquivos. E olha que acessar os arquivos, achar as coisas, localizar, já dá um trabalho extraordinário. Mas não basta isso. É preciso restituir o conjunto das relações que contribuíram para dar forma ao corpo documental. Quer dizer, essa é uma proposição dos editores. Nessa proposição, que, aliás, é ilustrada por um caso concreto de colocação em relação a diferentes fundos documentais, do Moço e do Rainac, importante para entender a trajetória do Hubert, só nessa proposição já se teria uma contribuição significativa para os debates atuais sobre o uso de arquivos em história intelectual. Mas eu quero destacar aqui um outro ponto, que é o princípio teórico que comanda a classificação das cartas em cinco subséries. Essas séries, dentro da série de cartas, cobrem cinco períodos distintos. Eu não anotei isso, não vou saber de cabeça demarcar os cinco períodos, mas, grosso modo, tem a ver com o período em que eles estreitam a sua amizade, depois o período em que eles se tornam os gêmeos de trabalho, irmãos sem meses, depois o período da guerra, estou pulando, talvez, alguma coisa, depois o período da retomada da vida, da vida cotidiana, rotineira. Mas o que me parece interessante é que não se trata de uma periodização convencional que os autores propõem. Uma periodização convencional elege marcos cronológicos mais ou menos arbitrários para instituir as divisões do conjunto. Então, sei lá, é como você adotar uma, periodizar alguma coisa por simples referência a um evento como a Primeira Guerra Mundial ou a um período como a Terceira República Francesa e assim por diante. Mas o que a gente tem aqui é uma divisão das correspondências segundo os diferentes ritmos de sociabilidade científica e amical que nela se encontra. É uma ritmo-análise na expressão que os editores tomam de empréstimo ao Gaston Bachelard. A relação e o Bermus não se dá em um contínuo temporal de 30 anos ininterruptos. Quer dizer, você pode pensar assim, claro, ao longo de 30 anos ininterruptos você tem essa correspondência. mas, como lembram os editores, a relação e o Bermus não foge aquilo que está colocado em qualquer relação. Parece que a gente não olha criticamente para a nossa vida quando a gente representa de maneira muito arrumada a vida dos outros. quer dizer, a relação Moço e o Bermus vai se ajustando a coordenadas espaços temporais elas mesmas cambiantes, que imprimem mudanças de tom, de conteúdo e de forma nas interações epistolares dos dois personagens. Então, pensar as relações em função dos seus ritmos permite ir além das alternativas muito simplistas de se retratar essas relações entre os dois personagens em termos de período de aproximação, período de afastamento e tal. Quer dizer, a gente tem algo muito mais interessante aqui. Em suma, esse volume é um volume que convida a gente a levar a sério a dimensão coletiva e histórica da atividade científica. tanto pelo material que reúne, quanto pela estratégia de análise que propõe. Eu me pergunto, por exemplo, se os editores brasileiros e os seus associados acadêmicos ainda serão capazes, lendo o livro, ainda serão capazes de manter a ideia do Hilbert como sendo um apêndice do Moço. Eu fui, não resisti, fui lendo o sacrifício, o texto do sacrifício em paralelo às cartas deles sobre sacrifício, deles sobre sacrifício, e aí eu me espantei que eu peguei a edição brasileira em um livro que diz assim, na quarta capa, e eu cito, neste ensaio, escrito em colaboração com o Henri Hilbert, Marcel Moço examina a natureza e a função social do sacrifício. Quer dizer, quem examina é Marcel Moço, o Hilbert está dando ali uma colaboração pontual. E como esse, há uma série de outros lugares comuns a serem desfeitos, como o da existência, no âmbito do Ander, de uma cadeia de comando que se estende unilateralmente do Durkheim para os membros menores daquele círculo de pesquisadores. Porque o Durkheim... Acho que até os trabalhos anteriores do Rafael, os trabalhos da coleção da biblioteca durkheimiana já tinham apontado para isso. O Durkheim se alimenta constantemente daquilo que dizem outros pesquisadores, especialmente Moço e Hilbert. Mas outro lugar comum, por exemplo, é a ideia de Moço como um herói desgarrado de uma escola de pensamento tida por ultrapassada. Enfim, é claro que é permitido gostar de Moço e não gostar de Durkheim. Mas é preciso também não desrespeitar a história para você chegar a essa posição. Então, o que a gente vê aqui são Moço e Hilbert, muitas vezes em triangulação com o Durkheim e com outros personagens, se engajando em transações de conhecimento contínuas, criando um fundo comum de hábitos intelectuais e de problemas de pesquisa. Isso sem falar da colaboração política, das trocas afetivas etc. Essas transações não se davam sem assimetrias, sobretudo em relação ao patrão da escola, mas constituíam ativamente todos os envolvidos. Então, é muito difícil a gente pensar os produtos intelectuais que nos chegam desses personagens sem levar em conta essas transações e como essas transações os constituíam como autores. Então, é isso. Pensando um pouco naquilo que disseram os autores sobre, os editores sobre o processo de composição do livro, eu acho que no fundo é um livro resultante, quer dizer, é um livro sobre uma troca intensa entre dois personagens, e é um livro resultante de uma troca intensa dessa trinca aí, Christine, Christophe e Rafael. As questões que eu tinha levantado eram questões pontuais que, em parte, já foram cobertas aqui pelas intervenções de vocês. Quer dizer, eu perguntaria como é que se deu a colaboração fraternal entre vocês, como é que foi essa dinâmica de trabalho, se vocês quiserem falar algo que vocês não tenham dito a esse respeito ainda. Qual foi o tempo que vocês dedicaram ao trabalho de localização do material, transcrição, ordenamento e anotação? Bom, dado que existem outras publicações de correspondência do grupo do ANE, me parece que a de vocês tem algumas peculiaridades. Se vocês poderiam falar um pouco sobre isso, se vocês tiveram algum tipo de edição crítica de cartas como modelo, uma coisa que eu fiquei que me deixou curioso, a divisão que vocês propõem dos ritmos me convence plenamente, mas eu não entendi muito bem por que vocês propõem para a primeira sequência de cartas o nome Ritos de Instituições. Por que Ritos? Por que Instituições? E, por fim, eu perguntaria qual foi o critério de vocês para decidir as cartas as quais acrescentariam aqueles colchetes de contextualização que vocês introduzem e que são excelentes para que a gente possa ler com proveito todo esse material. Acabei me estendendo aqui, mas queria novamente agradecer pela oportunidade, de dar os parabéns aos três. Eu ligo com muito prazer esse material. Tá? Obrigado. Obrigado, Márcia, também. Obrigada, Miguel. Eu tentei aqui na medida do possível, o Rafael também. A gente tentou fazer uma tradução simultânea. Simultânea. Não sei se eu ajudei muito, mas atrapalhei, Rafael. Mas, em todo caso, talvez você pudesse começar os comentários e pontuar algumas coisas que você julgue fundamentais para que Christophe e Cristina possam interagir com a fala do Miguel. Eu deixo, portanto, nas suas mãos, porque eu não sei se foi muito útil aqui o que eu consegui traduzir assim na última hora. Obrigada. Obrigada, Márcia. De fato, a coisa da tradução sequencial tornaria a comunicação ainda mais longa. Então, acho que também não viria o caso. Eu só vou avisar. Cristina e Cristophe, j'ai mis as quatro perguntas que Miguel nos a posadas no chat público. Então, elas estão lá-bas, em uma tradução improvisada. Você quer se lançar ou preferir que eu comece? É como você quer. Eu só propus, eu só expliquei a eles que as perguntas que Miguel nos colocou estão disponíveis no chat em francês. uma tradução improvisada e coloquei a questão se eles querem começar ou não. Então, o seu micro, ele é coupé, Cristina. Sim. Sim. Eu posso dizer dois palavras. Como eu percebi a colaboração? Sim. Em fato, essa foi construída um pouco de maneira natural, pois nós já havia repado, para os trabalhos antérios e os trabalhos profissionais, nós já havia repado muitas coisas, então o sentimento que eu tenho, é que a organização se fez um pouco ao início, ao fim de l'eau, se meus souvenirs são bons. Eu acho que isso não podia ser nossa ocupação principal, e é por isso que isso nos levou um certo número de anos. Porque o objetivo não era de chegar à uma écheidência temporária, o objetivo era de chegar ao fim do projeto, eu vou insistir um pouco sobre o sentido do serviço público, eu sou muito sensível ao fato de que eu escolhi de trabalhar em um serviço público, e eu sou muito sensível ao fato de que, em meu trabalho, uma parte dos resultados de meu trabalho, é de colocar à disposição de corpos, dos elementos de interpretação e dos elementos de contextualização à disposição de publics variados, e não apenas a destino dos conhecidos, de quem já conhece os códigos. e é um pouco nesse esporte, eu penso que a reflexionado é também nesse esporte em um esporte à vocación historiana mais grande que a construção a organização do volume é a dizer que a lutou um pouco com o editor para manter o conteúdo do index Nominum que a été discutido porque nós nos julgamos necessário de l'enrichir por de très courtes notices que foram raccourcidas em relação ao projeto inicial para que o volume não serve apenas em um cerco muito restante mas também ser usado em outros em outro histórico e em outro cadre de pesquisa mesmo se isso não é que pontual isso é uma primeira parte de resposta Márcia Márcia que a colaboração se deu na percepção dela de uma forma progressiva e natural e que não havia uma preocupação inicial em terminar rápido esse trabalho porque era um trabalho que nós realizávamos em paralelo às nossas outras ocupações que na percepção dela esse trabalho foi realizado com um sentido muito preciso que é o sentido da valorização do serviço público a Cristina ela é uma servidora pública e ela acha que ela tem que fazer um trabalho para os outros para facilitar a vida dos outros então esse trabalho também de compilação de documentação de reflexão sobre a documentação tem a ver com esse ideal de serviço público que ela defende e por fim ela indicou ainda que durante o processo de produção da obra ocorreram algumas crispações algumas tensões com a organização da coleção mas mais particularmente com a própria casa editorial que queria sobretudo retirar o índex o índex nominum e o índex heron ela queria tirar todo o trabalho que nós havíamos feito para localizar aquelas aquelas personagens argumentando que muito daquilo estava disponível na internet mas não é verdade porque boa parte daquelas pessoas são ilustres desconhecidas da história da sociologia da antropologia e nos demorou demorou muito tempo para que nós encontrássemos esse material e no fim a gente encontrou uma solução de compromisso porque o editor cedeu e manteve esse esse item eu acho que foi isso Cristina mas bom eu fiz a improvisação cedeu Cristina Christophe, você queria fazer um comentário? Sim, muito brevemente sobre a percepção do trabalho em comum. O que foi interessante também, foi de ver que, no trabalho coletivo, há também o effete de contingência que jogou. E quando a uma edição própria, na, há um trabalho que relâça também do bricolagem, algo que faz com contingência matéria, temporária, e mesmo profissional. E, como disse a Cristina, foi muito natural. Eu acho que foi natural também, porque a formação que são diferentes. E, então, a repartição dos rôos, ela foi muito evidente. Então, é, eu, 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 de duas instituições que têm vocação, que a missão é de divulgar a conhecimento ao mais grande número, não só aos profissionais da pesquisa, mas também às pessoas que são completamente novices nesse tipo de études, na exposição e também na edição. Então, mesmo se essas edições não são forçadas por pessoas que não conhecem nada, eles vão, esperem, servir à divulgarizar os trabalhos e, em todo caso, para permitir uma étude mais ampla das duas personagens. O Christophe destacou, concordando com Christine, que esse tipo de trabalho, como ele é um trabalho feito durante anos e anos, ele tem muito a ver com as contingências das nossas vidas pessoais e profissionais e ele também destacou, como Christine, o valor do serviço público, indicando que tanto ele quanto ela, ele no Colégio de France, ela no Museu de Saint-Germain-Lé, da Arqueologia Nacional, são duas instituições públicas que têm essa vocação de receber o público, de dialogar com o público. Ego, Christine, qu'est-ce que ele t'a dit à la fin, Christine? Enfin, eu não tenho guardado... Ele falou que o público é curioso, por exemplo. Obrigado, Christophe. Sim, eu viso um público, claro, nós somos conscientes, nós somos lucidos, não podemos tocar todos os públicos, mas nós tentamos trabalhar para tocar um público, por exemplo, curioso de história, curioso de... mesmo, à la limite, de história das ciências, de história das ciências sociais, de história das ciências, de história das ciências, de história da Primeira Guerra Mundial, e eu acho que o livro é um pouco orientado em esse sentido. E eu ajouterei mesmo, sobre uma parte não negligenciosa, há também a história da Primeira Guerra Mundial, que é uma história muito popular em França, mas que ele tem uma place muito importante no volume. A Christine indicou que ela tem a expectativa que esse livro também alcance um público maior, um público de curiosos em geral, curiosos da história da ciência, ou mesmo a respeito de temas mais amplos, o Christophe indicou outro, um em particular, que é a história da Primeira Guerra Mundial, que já tem uma parte substancial das cartas, dizem respeito aos bastidores da guerra, tal como ela foi vivida por Moos e Hubert. Em relação a essa primeira questão, agora falando por mim, não traduzindo, eu só indicaria ainda que há um outro dado interessante, que é o fato de nós três estarmos um pouco à margem do sistema, em particular do sistema francês. Quer dizer, um professor, pesquisador brasileiro, uma conservadora de um museu e uma arquivista, que se ocuparam de um tipo de trabalho que leva muito tempo e que é muito difícil de ser realizado por uma pessoa só, e, sobretudo, por pesquisadores que estão ali no centro das suas instituições ou com projetos de carreira voltados para ocupar determinados cargos, porque essas pessoas estão muito preocupadas em publicar rapidamente o máximo possível de artigos. E um trabalho como esse, que a gente empreendeu, não se faz de uma hora para outra. Então, na verdade, se for pensar bem, a gente começou esse trabalho há mais de dez anos atrás, no sentido das primeiras transcrições que eu e a Cristine realizamos, quando a gente visitou esse material, eu e a Cristine estavam ainda no IMEC. E a gente foi acumulando outros trabalhos, visitando outros arquivos, fazendo transcrições, trocando transcrições. Então, é um trabalho que tem mais de uma década. Nós o tornamos público em 2017 por ocasião de um colóquio no Collège de France. Mas ele demorou, ainda assim, três anos para sair, e ele não saiu com a feição que nós anunciamos. Porque, naquele momento, nós anunciamos que nós iríamos publicar um volume contendo a triangulação da correspondência entre o Mozo, o Ber e o Salomão Rainac. Mas era um trabalho tão grande que a gente teve que desmembrar em dois. E, atualmente, nós estamos trabalhando nesse segundo volume, que seria um volume exclusivamente composto por cartas trocadas entre o Rainac e o Ber. Acho que é isso, em relação à primeira questão. Volem-vous, Cristine e Cristóvão, ataquem as outras questões? Então, eu vou falar sobre a localização do material e a transcrição. Para responder sobre o tempo passado, na transcrição, eu não tenho ideia. É talvez 200 ou 300 horas. Eu não tenho ideia, porque eu passava pelo menos 1 hora por dia. a fazer isso. Então, 1 a 2 horas, e durante 2 meses e 2 meses, então, eu não tenho ideia. O Cristóvão, em relação ao tempo, também necessário para a preparação desse material, o Cristóvão, daí, falou da parte dele, dizendo que ele não tem ideia de quanto tempo ele empreendeu. Talvez 200, 300 horas, porque foram meses e meses de trabalho, 1 a 2 horas por dia. Então, não dá para ter uma ideia clara de quanto tempo foi. Mas é lá que é interessante também, é de ver que o trabalho científico, mesmo se é muito à la moda agora, é dificilmente quantificado em tempo e energia, pois a 3 horas, não é capaz de dizer quanto tempo a passado. E, então, a quantificação do trabalho científico, é uma ideia que não rejoint dificilmente a qualidade do trabalho científico. Eu vou dizer, em aparté, mas... Ela é toda relativa. O Cristóvão só indicou que é muito difícil quantificar o trabalho científico. A quantificação não se casa bem, necessariamente ou diretamente, com a qualidade do trabalho que se executa. E, sim, tu vai dirá-me? Sim, eu vou dizer, eu não sei se tu l'as évoquado em português, mas, em fato, nossa collaboration, ela era muito entremelada. Ele não estava arrumada, os allos e retornos, os pontos, os pontos, os pontos, os pontos de tese. Então, a progressado, petit a pouco. Bom, ele é certo que Rafael joguia o rolê de Guillon, para coordenar... É ele que deu-me, ele foi muito impulsion, porque nós dois, nós tínhamos sempre pres por muitas outras tâches por ailleurs e então eles nos remetem em fato no caminho mas isso sempre foi de ir e retornos entre nós e por exemplo ele era normal por exemplo quando Rafael propusia um ordenamento das correspondências nós nós nos consacríamos em tant que francês também ao controle das transcrições sobre o aspect em fato o aspect muito mais matérial também das correspondências pois em sendo francês era melhor a mesmo de julgar da realidade da língua 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 de k da língua da língua e Todos esses aspectos são, ao fim e à medida, de maneira entremelada, que nós experimentamos. E eu acho que para o segundo volume, consacrado à Renac, obviamente, nós vamos aproveitar dessa experiência de colaboração, é claro. A Cristine destacou como essas nossas colaborações foram de múltiplos planos que se cruzavam. Então, em um certo sentido, ela indicou que eu atuei como uma espécie de ponta de lança, no sentido de tomar iniciativas quanto a colocar eles em contato e propor determinadas soluções para a organização do material. Por outro lado, em função mesmo do domínio da língua, Cristine e Christophe corrigiam as minhas transcrições e discutiam questões que eu não tinha conseguido entender. propondo soluções para aquilo, entre outras coisas, porque mesmo para eles é um desafio à medida que o francês que Mose e Hubert falavam não é exatamente o francês de hoje. Então, tem muitas expressões ali que são expressões envelhecidas e que mesmo para um francês demora tempo para se entender o que está em jogo ali. Mas que ela acha que esse tipo de trabalho foi ocorrendo de uma forma natural e a colaboração se colocou com uma dinâmica ali sem que ela gerasse maiores problemas. Embora, daí sou eu que estou falando, embora, é claro, que tenha havido tensões e discordâncias sobre determinadas questões, o que é sempre importante e interessante que existe. E aí O que d'autres? O que d'autres? O que d'autres questions? Moi, j'ai un petit commentaire sur la dernière question, mas eu não sei se você... Est-ce que tu as répondu à propos des rites e das instituições? Justamente. Est-ce que eu posso lhe fazer? Tu peux lhe fazer, se tu quiser. Bien, voluntário. Surtout que tu és à l'origine, quando é, do séquençagem, então tu és muito bem placado para falar. Obrigado, Cristóvão. Então, a gente já estava conversando aqui em relação à última questão sobre os rites de instituições. Vou fechar aqui, onde está a questão. Por que o primeiro capítulo da obra tem como título Os Estudantes e os Ritos de Instituição? Miguel, ali, há uma alusão a essa reformulação do conceito de rito de iniciação que foi proposto pelo Van Guernet, pelo Bourdieu, e aí pensando num cenário que é o cenário desse mundo burguês, que ainda é o nosso, em vários sentidos, do final do século XIX e começo do século XX, que está marcado por um momento de amadurecimento, é o momento de afirmação daqueles dois indivíduos como homens adultos. E essa afirmação como homens adultos passa por dois ritos de instituição que povoam as cartas naquele momento. Um primeiro deles, mais evidente, talvez, é aquele ligado à noção de trabalho. Então, os dois estão muito preocupados, nesse primeiro momento, em encontrar um posto que os permita ser reconhecidos como professores pesquisadores. Isso é algo muito particular ao nosso tipo de carreira. A carreira do professor pesquisador infantiliza durante muito tempo o neófito, porque ela obriga o neófito, e a neófito, enfim, a uma série de ritos, diplomas e títulos que permitem a ele almejar ou ocupar um determinado espaço. E a gente já está vivendo um mundo ainda mais complexo do que aquele, no sentido de que há uma inflação dos títulos, e isso obriga as pessoas a cada vez correrem atrás de mais e mais especializações e títulos para poder, enfim, obter um posto permanente, um trabalho permanente. Então, aí eu acho que tem esse valor do trabalho que marca esse primeiro momento. Eles à busca de uma posição que permitisse a eles serem vistos como pesquisadores sérios e estabelecidos por parte dos seus pares. E o outro rito menos evidente, mas que está povoando todas essas cartas nesse momento aí, é a questão do casamento. Buscar uma parceira, constituir uma relação afetiva e uma família era um marcador de envelhecimento social. E o Moos e o Hubert, nesse primeiro momento, eles conseguem obter o posto de trabalho, mas eles não obtêm o sucesso em se casar. O Marcel Moos vai se envolver com a Marguerite Schwartz, a quem você fez alusão, mas ele não vai se casar com ela. E essa história vai continuar durante anos e anos, ainda nesses mesmos termos. E o Hubert vai tentar se casar, mas ele não vai conseguir. Ele vai contrair um noivado, mas o noivado vai naufragar e ele vai ficar muito abalado com isso. O que ajuda a explicar, inclusive, o capítulo seguinte. Porque o capítulo seguinte, que se chama Os Gêmeos Siameses, Os Irmãos Siameses, Les Frères Siamois, ele tem essa particularidade de que o Moos e o Hubert se aproximam num momento, em circunstâncias sociais, em que os dois são apenas semi-adultos. Eles conseguiram obter um trabalho remunerado, fixo. Mas os dois são solteirões ou não se encontram engajados em casamento. O que vai fazer e vai ajudar a entender por que eles se aproximam tanto nesse momento. Quer dizer, ao contrário dos outros amigos que estavam todos casados, tendo filhos na sequência, eles têm um tempo livre para poder se dedicar à colaboração intelectual. Eu acho que isso marca muito claramente o segundo período de aproximação dos dois, que não é um período tão rico em cartas, justamente por isso. Porque eles estão o tempo todos juntos. Estão trabalhando na Ecole Pratique. Eles se falam quando um viaja, quando um está de férias. Então, a explicação, o porquê dessa ritmoanálise, dessa análise rítmica da relação dos dois, tem a ver com isso. Acho que o que sintonizava os dois nesse primeiro momento, era essa busca por se tornar um adulto, como era percebido naquela sociedade, e a realização, digamos assim, pela metade desse desejo no final do período. Não sei se explicou a questão. A nossa justificação. Explicou, imaginei que, claro, com essa referência à coisa do Ojei e tal. É porque eu achei que tinha um jogo com a palavra instituição que está no plural, não é? Não são ritos de instituição, ritos de instituições. Casamento, é o casamento e o acesso ao mundo do trabalho. Então, eu tenho uma pergunta também. Est-ce que eu posso fazer? Você vai traduz-se você mesmo? Eu sou um desastre aqui da minha tradução, mas, bom. Não, isso é uma pergunta muito tradicional. Eu não conheço muito o Hubert, mas um pouco mais mas isso me chama a atenção que um capítulo concerne a guerra e o outro concerne a ciência. Então, há lá um campo político e um campo científico e os rapportos entre esses dois domaines, essas duas dimensões da vida social através amizade de Mois Hubert. Então, eu gostaria saber qual é a conclusão ou qual é a relação que essa relação, essa correspondência, ela aporte para a conhecimento do impacto da guerra sobre o domínio da ciência social. Porque eu me lembro aqui que Mois, eu não sei, mas eu acho que Mois fala de sua experiência durante a guerra de uma forma muito forte. E me parece que ele começa a pensar na sociedade no sentido mais mais no sentido. a guerra populaire, ele tem a pensado à a indivíduo moyente e não a a indivíduo da elite. Eu não sei se a experiência da guerra de Mois e talvez de Hubert mudou 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 a guerra de um coté e do outro coté a projeção social. Marcia, você vai traduzir para o público também essa questão? Posso traduzir? Na verdade, eu perguntei qual a importância da guerra no olhar do Mois e do Hubert científico, no olhar em relação às ciências sociais. se há se há uma transformação no sentido é uma hipótese minha de uma incorporação de camadas mais amplas da população até mesmo numa expressão se não me engano o Mozuza como o homem médio o indivíduo médio enfim uma preocupação maior no alargamento dos horizontes da teorização enfim dos componentes sociais das dimensões sociais que contam na teoria sociológica é nesse sentido. Bom, mas você pode como você quiser. Sur a guerra eu acho que bom, depois eu não sei como dizer mas a souvent tendência a distinguir o homem privado do homem público mas em mesmo tempo eu quero reconhecer o título de Bruno Carcenti o homem total e é verdade que a guerra é um momento em em vida personal há coisas que são extremamente marquantes a perte de colaboradores proches como Robert Hertz a perte de André Durkheim e em o a a impression que eles deixam de côté leurs recherches eles levam à leurs recherches há um episódio muito conhecido de Moss que vê os australianos se servir de leur pele e ele mesmo diz que é lá que ele teve a ideia de estudar as técnicas do corpo então mesmo se ao nível personal eles são muito impactados e que a a impression que eles deixam de côté leurs recherches uma espécie de tropismo de sociologues que eles ramene quase que contra a vontade à la recherche mesmo se na correspondência não se transparam muito em todo caso diretamente há sempre esse aspect da recherche e mesmo os redes sociais que eles vão mobilizar durante a guerra são redes sociais que eles estão construindo avant-guerre eles não estão distingues do meio da recherche nem mesmo de leurs reflexões vis-à-vis da recherche nem mesmo do seu ponto de vista sobre a recherche eu penso à a citação de Moss em uma de suas letras onde ele diz plutôt a guerra que a l'année eles chegam quando a fazer des comparaisons entre o seu métier de recherche e a guerra isso resta uma obsessão para eles mesmo se eles não falam muito pouco eu penso isso é um ponto de vista pessoal o Christophe destaca que mesmo que não não existam nas cartas muitas evidências dessa dessa discussão científica durante o período da guerra é evidente que quer dizer evidente aparece ali de outras formas a importância da ciência para eles o as relações que eles estabeleceram com outras pessoas que se fazem ali sentir que remetem a essa experiência pregressa à guerra e que tem a ver com a formação as instituições que frequentaram os grupos o Christophe lembra ainda do da importância da experiência da guerra para determinadas reflexões que o Marcel Mous vai fazer mais tarde em particular sobre a questão das técnicas do corpo quando ele observa os soldados australianos os soldados ingleses as diferentes maneiras de se caminhar e existem algumas aproximações que são mais anedóticas mas que mostram que o espírito da questão científica ainda estava colocado ali ou quando por exemplo o Mous diz antes da guerra do que o ane sociologista o trabalho que eles faziam para manter a revista o que é bem paradoxal porque depois é o próprio Mous que vai querer recriar a revista alguns anos depois mas enfim e o Christophe diz que essa é a opinião pessoal a opinião pessoal dele Cristine est-ce que tu auras des coisas a ajouter est-ce que eu posso falar em algumas minutos a ajoutar de mots ou tu veux en parler oui je voulais juste dire que peut-être plus que la science pure pendant la guerra on voit bien que ils se passionnent et c'est normal ils se passionnent pour les échanges politiques pour l'arrière-plan politique l'évolution des différentes phases de la première guerre mondiale et il y a une sorte d'entremêlement entre leur situation respective qui est très près évidemment là où ils sont chacun où ils sont dans des positions d'ailleurs très très différentes mais avec justement ils ont la capacité d'analyser ce qui se passe les événements et ce qui transparaît quand même dans la correspondance c'est la mise en contexte le regard aussi qu'ils portent sur les événements avec une sorte de recul en utilisant de temps à autre les nouvelles les journaux qui peuvent leur parvenir plus ou moins facilement d'ailleurs parce que c'est aussi très intéressant je pense que certains historiens pourront certainement faire leur profit de ce chapitre parce que là ce sont des remarques très concrètes sur le déroulement de certaines opérations vu vraiment de l'intérieur du terrain vous me direz maintenant c'est mieux connu surtout qu'on vient de célébrer le centenaire de l'événement donc on a énormément de sources et de connaissances mais je pense que quand même le chapitre de leur correspondance pendant la guerre peut apporter un certain enrichissement la connaissance du terrain et aussi l'appréciation justement de deux personnalités qui sont éduquées donc qui ont la capacité qui portent un autre regard et d'autres commentaires sur finalement les décisions de l'état-major ça moi je pense que ça peut être un enrichissement de ce point de vue et même sur la politique internationale parce que vous vous rappelez il y a beaucoup de commentaires aussi sur la Russie sur d'autres pays engagés dans la guerre la révolution russe etc oui parce qu'en plus Hubert il a vu les prémices il a vu la première partie de la révolution russe puisqu'il s'est retrouvé secrétaire de la mission d'Albert Thomas donc c'était une position très très c'était vraiment précurseur c'est sûr donc mais c'est un peu de ce point de vue c'est un petit peu décevant leur correspondance à ce sujet Christine destaca un autre interesse en relation à la question au épisode de la guerre que non est de nouveau comme indicou Christophe tant une présence de la production de connaissances durant le période de la guerre mais le fait de que nous sommes devant de deux pesquisateurs extrêmement erudites et étudiants qui se intéressent pour accompagner la evolução du scénario du scénario du scénario du scénario du scénario et que ça c'est intéressant du point de vue de la histoire du période de ce que ils conseguent voir de ce que les les nouvelles les nouvelles circulent parce qu'ils commentent beaucoup de troces de journaux et que tels et au final se evocou encore la question de la Revolució Russie et Christine le rappel le fait de que Hubert inclusive esteve dans la Résion durant la Revolució Russie parce que il faisait partie da equipe enviada para lá pela França para tentar convencer os russos a continuar na guerra enquanto a Revolució estava en cours junto com Alberto Mar que era ministro socialista com quem Hubert trabalhava eu acrescento um pouco a fala do Christophe da Christine o que me parece ali durante o período Márcia é que há uma suspensão das atividades intelectuais para a maior parte dessas pessoas eles não concebem mais inclusive sentido em continuar produzindo ciência eles param de produzir ciência e eles vão se engajar na guerra como uma obrigação moral o Marcel Moos se engaja imediatamente o Hubert tenta se engajar mas ele primeiro precisa resolver questões de ordem pessoal porque o Hubert era casado com uma alemã se casou com uma alemã Alma Scherenberg e ele precisa fazer com que ela e o seu filho se encontrem em um ambiente em que eles não possam ser hostilizados pelo fato dela ser alemã enquanto ele está no front mas como ele tem problemas de saúde recorrentes o Hubert acaba trabalhando quase um ano ainda antes de ir para o front e é muito interessante ver nas cartas como ele se sente culpado por isso eu estou aqui querendo ir para o front mas tenho que ficar dando aula eu não vejo mais sentido nisso recebi um livro de um cara aqui da Inglaterra mas eu não estou com a cabeça para ler esse negócio isso no início da guerra o Hubert acaba sendo convocado em 1915 em meados de 1915 e algumas pessoas acabam mexendo os pauzinhos para que ele não fique no front e vá justamente trabalhar junto com o Alberto Ma e o grupo do Alberto Ma naquilo que mais tarde vai ser o Ministério do Armamento que era um dos três ministérios ocupados pelos socialistas durante a Primeira Guerra Mundial o Hubert não está sozinho tem vários sociólogos junto com o Bé o Simeão o Albuax todos eles trabalham nas mesmas secretarias do Ministério do Armamento o Levy Bru também mas no final da guerra eles começam já a discutir isso um deles um dos membros da Nesociologia que não foi para o front o Paul Falcone o Paul Falcone continuou dando aula ele tinha uma família enorme tinha que trabalhar para sustentar essa família e ele se valeu da prerrogativa de ser professor para não ir para o front aí o Paul Falcone prepara o trabalho dele de doutorado quando esse trabalho está para ser defendido ele envia um moço e o moço faz alguns comentários isso já bem no finalzinho da guerra e eles começam a conversar assim bom é preciso que a gente retome essas atividades porque o tempo da sociologia não acabou a gente precisa retomar isso mas há na cabeça deles uma suspensão desse tipo de atividade embora como o Christophe e a Christine mencionaram não é porque eles não estão produzindo artigos científicos que eles deixaram de ter atrás de si toda a formação deles e os interesses deles isso aparece nas cartas de um outro modo bom não sei se satisfez sua curiosidade não com certeza com certeza exatamente essa questão entre a a experiência da guerra e as ciências sociais enfim no sentido do engajamento do interesse por eventos políticos mas também pela pela maneira de ver a sociedade enfim acho que tem um livro La Nation que ele vai escrever o Moço escreve em 1920 enfim precisou eu vou ler esse livro de vocês e depois a gente continua essa conversa certamente mas isso me interessa bastante o impacto da guerra na transformação do olhar sobre a sociologia uma transformação anterior à questão teórica uma transformação que tem impactos na visão teórica e talvez lendo a correspondência de vocês e pensando nas produções dele de 1920 a 1925 enfim eu gostaria de continuar a pensar sobre isso minha história eu estou super satisfeita muito Christophe e Christine eu gostaria eu gostaria de se ver a ajoutar se eu posso é não é não um ajude de minha parte é só uma reflexão seria interessante também de ver como a guerra impacta o rapport ao ordem matéria porque malgrés tudo em suas études eles aproxam o domani matéria mas eles restam sempre no domani intelectual então a guerra é uma guerra mundial é uma guerra de engenheiros uma guerra de tecnologia uma ruptura tecnológica e eles en falam muito na sua correspondência porque a ver na sua correspondência Uber trabalha no servi automobil eles tentam encontrar um posto para um conhecimento que se chama Constantin que é un ingénieur de l'aviation e ver se a partir de lá não se não se se l'un e de l'autre para colocar uma hipotese mas como mudança o domaine matéria é super interessante ou technique de recherche eu penso que o trabalho esse livro vai donar beaucoup de pistes de recherche não para o cherche a part os esper o esper o é c'était le but então eu gostaria remerciar ele é já tarde na france d'ailleurs então eu me excuse on a passé quelques minutos c'était prévido por dois heures excuse moi Christophe Christine non non c'était avec grand plaisir s'il fallait continuer plus longtemps j'aurais continué sans problème ça c'est les débuts de la conversation on va continuer certainement donc je vous remercie Christine Christophe Raphael Miguel pour la patience pour l'intérêt de parler au public brésilien et il faut maintenant penser à la traduction de cet ouvrage peut-être on va commencer à penser à la traduction Raphael Raphael et Miguel Raphael et Miguel d'accord donc bonne soirée muito obrigada ao público que ainda nos assiste eu já sei que imagino que todos estejam indo para aula nesse momento e agradeço muitíssimo a todas e todas que estão aqui até esse momento e qualquer questão qualquer dúvida por favor entre em contato com a gente ou diretamente com o Raphael com o Christophe com o Cristina eles estão muito abertos para enfim para atender aí os interesses mais diversos relativos à documentação francesa tá bom então bonsoiré e boa noite e atrevendo obrigado obrigado Miguel obrigado abraço tchau tchau